salve salve pessoal agora eu estou aqui estava aqui arrumando o barco para começar a navegar a desalagando ele e encontramos essa essa cobra que a conhecida como bicuda pela região é uma cobra que tem hábitos arborícola porém ela aparece de vez em quando nas casas e as pessoas têm um certo medo dela né chama também de cobra cipó algumas pessoas aqui e só que tem esse medo dela achando que esse animal é muito perigoso pode matar né ela tem toxina ela obstólica os dentes ficam na parte de trás né é só que o veneno dela não tem uma reação muito grande causa alergia e inchaço uma certa coceira mas não é algo tão efetivo o ser humano mas temos tomar cuidado eu tô fazendo esse vídeo aqui para mostrar algo pra vocês pode ver que eu não tô tocando no animal né eu tô por trás dele ele não está sentindo aqui na presença porque ele não é um animal que tem fosita nem l'oreal nem labial então ele é um animal totalmente de visão né ele tem esse esse focinho esse bico bem bem afunilado e os olhos dele é bem grande então ele seguia bastante pela pela visão dos olhos ea vibração do solo com as costelas é então ele não percebeu minha presença aqui mas o que eu quero dizer se você vê um animal desse na natureza na floresta na sua casa não mate tenta fugir entrar ele foi ele pra longe liga para alguém que mexe com isso para algum órgão pede para ele retirar esse animal da sua casa mas não mate esse animal ele é muito lindo qualquer nome científico dele o que se belis fugidos olha isso é um nome bem bonitão né científico para combinar com esse animal lindão olha isso olha o verde desse animal nossa se você olhar da onde eu tô vendo aqui ó tem várias tonalidades de verde é um animal muito bonito bom eu acho que já vou deixar ele aqui com algumas imagens desse animal pra vocês que vou fazer aqui mas sem muito estressar esse animal porque ainda tenho que ir ali pro rio porque a gente vai fazer agora uma uma expedição bem legal a tarde fui pai 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 Ooh pai 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 Legenda Adriana Zanotto